Os 600 alunos aprovados no concurso da Polícia Militar do Acre entraram em recesso nesta quarta-feira. Em janeiro eles retornam ao treinamento e já no carnaval vão reforçar o policiamento nas ruas. Com 41 dias de curso, os 600 alunos que passaram no concurso da Polícia Militar do Estado também vão entrar em recesso. Hoje eles participaram de uma formatura e assistiram a uma mensagem da Secretária de Segurança Pública. Eles devem retornar para o curso no dia 4 de janeiro. Certamente irão retornar para a sua cidade de origem, irão rever os familiares. Isso tudo vai ser benéfico porque realmente ainda tem muita coisa pela frente, ainda tem muita luta. Mas no tocante a tudo que nós vimos até agora, o resultado é altamente satisfatório. Para os alunos que moravam em outros municípios, o recesso vai ser bom para matar a saudade da família. É o caso de Fraim Araújo, que é de Brasileia. Isso mesmo, aproveitar o máximo possível porque retornaremos mais seis meses de curso e com isso ficaremos totalmente à disposição do Estado. No retorno do recesso, esses alunos já serão preparados para reforçar o policiamento nas ruas a partir do carnaval. Legenda Adriana Zanotto